E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E gente, pessoal, mais um vídeo jogando no CSGO Free Mais um vídeo jogando no CSGO Sem Prime Pra quem não sabe, eu criei uma nova conta e estou fazendo MD10 no CSGO Sem Prime O CSGO Free, o CSGO de graça Realmente muito complicado porque tem muito cheater, tem muito troll No primeiro vídeo, eu simplesmente peguei dois cheaters girando no time adversário Descobri que tinha um cara cheatado também no meu time Eu consegui quicar ele, só que depois eu descobri que tinha outro cara cheatado também Ou seja, foi bagunça total, cara, muita bagunça Não teve como, de verdade, eu tentei, mas não teve como Dois caras girando lá, eu fiquei, mano... Porém, hoje eu vou dar o meu máximo, eu vou tentar dar muita bala É minha obrigação fazer bastante kill, afinal de contas eu estou esmurfando Não estou esmurfando porque eu quero, mas é um processo normal da MD10 Você começa jogando com a galera de patente muito baixa E eu vou jogar sério, mano, eu vou tentar fazer bastante kill Porque eu quero que todos pensem que eu sou cheater Eu quero, principalmente, que a galera do meu time ache que eu estou cheatado Eu vou tentar, até talvez, admitir que estou cheatado pra eles Pra ver se eles vão me quicar Pra ver se eles vão me deixar lá pra, sei lá, ganhar a partida Não sei, cara Vamos ver no que vai dar No primeiro vídeo dessa série, eu coloquei uma meta de 10 mil likes Para sortear um CSGO Prime para algum de vocês Vocês ultrapassaram 10 mil likes, só que não nas primeiras 24 horas Ou seja, não teve sorteio Porém, eu vou dar mais uma chance para vocês Então, ó, explode o like, mano Quero ver, mano, todo mundo aí deixando o like Divulgando esse vídeo para todos os amigos Porque se batermos 10 mil likes até 24 horas Eu vou sortear um CSGO Prime E eu peço, mano, mais uma vez, por favor Para você aí que já tem um CSGO Prime Não participe do sorteio Tipo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal Mas não comenta nada Deixa esse CSGO Prime Para quem não tem condições de comprar um CS Porque, afinal de contas, agora o CSGO está R$ 60 O CSGO Prime, né? O CSGO em si está de graça Mas é complicado, tem muito hack E o CSGO Prime, que é um pouco mais tranquilo Está muito caro Para participar do sorteio, tem que ser basicamente Inscrito no canal Deixar o like nesse vídeo, né? Obviamente, para bater a meta em menos de 24 horas E comentar aqui alguma ideia de gameplay Que eu possa trazer no canal Uma série rumo ao global na principal Uma série, sei lá Ficando para a level 20 GC Jogando mapa cópia Operações antigas Mano, não sei Só comenta aí alguma ideia de gameplay de CSGO Que vocês gostariam de ver aqui no canal, beleza? E é isso aí, mano Sem mais enrolação Bora aqui começar a partidinha Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato Acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra As suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição Vamos lá pessoal para a nossa segunda partidinha Aqui na MD10 do CSGO Free O CSGO 100 Prime E vamos torcer para não ter nenhum hack Na nossa primeira partida No meu último vídeo lá Dessa talvez série Nós pegamos 4 hackers 2 no meu time e 2 no time adversário Aqui é tudo argentino Estoiar Manitos É tudo boludo Cara, é tudo boludo Será que tem boludo cheatado? Não sei Vamos ver no que dá, vai Estoiar Manitos Coletão Ora O cara está com moeda de 5 anos aqui Tipo, eu estou no CSGO Free Tem um aluno com moeda de 5 anos Tem uma galera aqui com a Com a medalha Do CSGO Prime, né Então, não sei muito bem O que está acontecendo Provavelmente é uma line Nossa, o cara passou me dando uma bala aqui Aqui, velho Já comeram B Provavelmente já era, né 4x1 Não tem Muito o que eu Fazer aqui Ia unir a bala aqui Vou tentar dar um preventivo Vão me arredor Por que não quis, mano? Tá, eu não tinha tempo mesmo, então eu não quis recarregar, mano, forcei, eu acredito que dá pra ganhar esse round, já vou fazer uma smoke, fazer uma gain, não deveria ter forçado, mas eu tô jogando no CSGO Free, então eu vou falar pra vocês que eu tô bem, furo, o maluco já levou um, nada palácio, o maluco já levou dois de scout, será que esse é um suspeito? Pistol foi normal, né, o cara se plantarem, mano, plantaram A e o cara gritando B, que isso, count, véi, aí, mech, vou ficar com a MP9 mesmo, cara, eu vou jogar bem solto essa partida, mano, bem avançado, o amarelo já puxou pra lá, subiu no nada, e parece que os caras só jogam B, véi, como assim, mano, passou um L, vai comer um pra liga, véi, essa é a real, vou voltar pra A, por enquanto tá tranquilo, nada de muito suspeito, mano. Caraca, quase pinei, véi, tá bangar aqui, ia abrir pra liga, mano. janela ou L, véi, janela ou L? dá tempo, dá tempo, deu tempo, será que deu? eu não tô com a música, ah, eu não tô com a música, pô, eu fiquei esperando a música tocar, mas eu não tô com a música ligada aqui no, ah, que merda, eu ia ter escutado o boludo, dropa azul, please, pode eu dropar, mano, dropa azul, é M4, é M4, o cara não dropou, véi, que filha da mãe, jogar com um boludo é chato, hein, véi, pelo amor de deus, porque não dropou uma arma, mano, é 6 mil, come verde, que não dropa, mano, dropa a ouro, dropa a ouro, azul, azul, dropa, aqui, 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 tem que caberno, acho que tem um piche, hein, ah, tem pro meio, vou ruxar aqui, véi, espero que ele seja surdo, tira a cara, tira a cara, é verdade, mano, de novo eu não comprei kit, mas agora acho que vai dar tempo suave, eu espero pelo menos, né, aí, boa, o cara lá é muito ruim, véi, então dá pra jogar solto, dá pra jogar tranquilo, vocês viram ali que eu abri com a granada na mão, jamais faria isso numa partida de patente alta, porque os caras é muito lento, mano, e dá, não me parece ter ninguém chitado, então vai ser tranquilo ganhar essa partida aqui, de CT eles não vão segurar, não, mano, os caras não vêm lá, isso que eu fico impressionado, mano, os caras não vêm lá, véi, eles estão meio, então eu vou dominar aqui a ponta, no caso do palácio, vamos ver no que dá, aqui, véi, a bomba tá meio, nossa, isso, o bang deixou os caras ceguinho, véi, no time, hein, no time, os caras é ruim, mano, nossa, só tomei uma na cara, até travou o meu CS, Nice, mano, Felipe, você tá chitado? Si, mano, estou aí, agora vou a jogar, no, 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 please, no kika, no, 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 não, 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 no, no, não quika, por favor, não quika, não quika E aí Ah, eu tomei um tiro de scout, me ferrei, velho O cara vai vim A, pelo menos eu acho Fica B, my needle Ganha B pra mim Ah não, vai se ferrar, mano Eu sou muito ruim, cara Não creio que eu desse a pinada de CZ Pelo amor de Deus, o round tava nas minhas mãos Vou dar uma meia aqui, tentar pegar uma Ceguinha Palácio Se da cara morre Só espero que não venha, mano, o rato, porque o boludo com certeza não vai avisar Ele já até largou meio Medio, boludo, olha, medio, no Ai, carai Ih, tem palácio Ai, eu me ferrei também, ai eu neubei Vamos ver se ele faz alguma coisa aí, ó Fede Fedida Mano do céu, velho Meu Deus Ganhou Meu Deus Tá safe Pelo menos tá limpo Isso que importa Dropa verde, por favor Verde, dropa Please Obrigado Pode ser o M4, mano Ele quer que eu jogue com isso daqui, então vamos jogar com isso daqui, né Aqui tem Tem mais um Ah, mano MP, mano MP5 é muito ruim, velho Costa, 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 mano Não cai não Não cai não, né Eu tô mudando assim O cara não vai dropar, velho Tá tirando Como assim você não tem money, velho Você tá com Você tá com 3,800, moleque Ah, vai ser palácio Eu já escutei já Ah, entrou que eu já escutei Nossa, 3 peital Agora eu pego a arma dele aqui Vamos ganhar esse round, então, velho Esse aqui não tá pro L Pô, deve tá vã Ninguém te viu Ah, mano Ele voltou Por que ele voltou Por que ele voltou Cagado, mano Essas movimentações loucas Não dá pra entender Mas se ele ganhou Ele tá Tá certo Opa, palácio tem Opa Bomba de graça aqui, parceiro Quero ver quem vai pegar Será que eu pego um azuis? Tchul, eu acho Eles são surdos Então eles não escutaram Esse pulo do gato Ah, não Então toma Já avancei palácio Escutou agora Esse que tem fone Nossa, aqui é outra De onde foi essa bala? Aqui eu não vi Pelo amor de Deus Dois HS de alto seguido Será que o cara ligou? Espero que não Pulou Pegou a informação Jogou muito Agora precisa saber A informação do outro Eu acho que ele tá L Ou será que, mano Ah, não é possível Que os caras no 2x1 Vão jogar sozinho, né Não é possível O que é o点 O que é o minuto do maluco É o Quenta Quenta Tapete E aí Essa posição dele Eu não entendi Tipo, ele matou o bom Ganhou de qualquer forma Esse mech tá onde? Tá perdido Tomar uma upzinha, ver se a gente consegue matar alguém Tentar pescar já de primeira na caverna E torcer pra dar tudo certo, mano Primeira vez que eu puxei up nessa partida Não deu muito bom, não Ah, B, velho Provavelmente vai ser pra B Bom, tá praticamente aberto Ai, que que foi isso, cara Esse maluco aqui vai tentar aparecer aqui Ai, meu Deus O cara tá falando que o maluco ligou, velho Foi muito estranho essas balas que ele começou a dar de galho, mano Sei lá Pra B ver se a gente consegue segurar Eles viram que o bom viver tá mais tranquilo Então eles vão querer só B, velho Só B, mais problema não Mata mesmo Mata aqui Os caras tão falando que eu sou cheatado, velho Mas eu tô limpo, irmão Pelo que eu entendi, mano Ele tá achando que eu tô cheatado E não sei se ele ligou Se ele ligou, ele vai me ver aqui agora Ou ele tá só de embote Não tá de uau Sei lá, vai saber, né É Cheatado não tá Se eu tivesse de volta ele ia me visto ali, né Não teria passado reto Tapete Mira tapete Tapete não tem nenhum Boa Pelo menos é uma partida que não tem hack nenhum Então É bom porque a gente consegue dar sequência aí A MD-10 Se você é Smurf de Global, eu sou a Águila Puta Nossa, velho Continuar Aqui Não empurra não, velho Matou Perfeito Agora eu vou caçar os malucos aqui Boa Já vou puxar a casinha Acredito que os malucos vão ruxar na caverna, né Que é uma jogada padrão aí de patente baixa Depois que perde o pistol E eu vou abrir logo de cara, mano Nossa, eu tomei, hein Manito, eu vou eliminir Estou cheatado Estou muito cheatado A embot Mais Mais uau Não, não, não Então, onde estão os inimigos? Fala, a ver Não, não, não Juga sozinho As kills são minhas Eles devem estar achando que eu estou cheatado, provavelmente Mas não, cara Estou fazendo a MD-10 aqui Eu sei que smurfar não é algo muito legal Mas eu estou fazendo a MD-10 Eles literalmente abandonaram, cara Abandonaram, mano Vamos abrir esse meio aqui E comer a liga, velho Nossa, eu pinei o que sei, né, velho Boa, boa Falei que ia ser tranquilo Vamos tentar fazer 50 kills E aí está safe Está sussurra A gente já consegue pegar uma galera de patente mais alta Nas próximas partidas O que? O cara tomou O cara foi banido, velho Ele realmente estava cheatado, velho Ah, não Pelo amor de Deus, mano Esse cara ainda me chamando de hack, velho Pelo amor de Deus, mano Que isso, mano Meu Deus Janela, janela Mano, o cara O cara realmente estava cheatado, velho Eu não criei nisso E, mano, não aparentou, mano Realmente não aparentou Eu estava jogando contra um cheater E não sabia Pelo amor de Deus Era um cheater muito ruim, mano Muito ruim mesmo Ele tentou disfarçar, né Ele ainda negou que estava cheatado Algo do tipo Se ser esse gofree Está uma loucura Mas pelo menos a gente conseguiu aqui Ganhar essa partida, né Quer dizer, não acabou ainda Falta bastante Mas a win está Praticamente confirmada Eita, preula Tomei um Hsito na cara Pode eu dropar, mano? Please Pode ser isso mesmo Não tenho dinheiro, mano Perdão Obrigado, mano Caraca, mano O maluco tomou ban ao vivo, velho Não creio Mas tudo bem Fazer o que, né? Acontece, mano Banga cá Todo cego Olha a linha A linha para o pai Nossa, a linha Hoje eu consegui pinar O suficiente para matar só um, mano Isso daqui é novo para mim, mano Mano, esse cara ligou, velho Esse cara está cheatado também, mano Esse mastro piero está cheatado também Eu posso garantir para vocês Que bala foi essa, mano? Ou ele cagou mesmo Suspeito, hein, velho Suspeito Quero ver ele bater as 40 kills aí do pai E depois ele falar comigo Vamos abrir essa logo Sem dó nem piedade Matar 3, esse round Se não Não está bom, mano Mano, eu já tomei um Hs Que me deixou com 3 de vida, velho Isso sim é complicado Vai, morre aí, besta Ah, eu não tinha como Estava sem vida, velho O cara vai um rush a B Eu vou jogar na A, velho Já é um jogo perdido mesmo O cara tomou ban Não estou acreditando nisso até agora Porque para mim Mano Mano, pelo amor de Deus A equipe nada é essa, velho Eu morri para o bot ainda Eu morri para o bot ainda Que isso Olha Eu, pareceu eu de novo Que isso, cara Ah, só falta Ó, mano Bomba está plantando a B O que esse verde está fazendo aí? É tipo de coisa que eu não consigo entender muito bem, velho De verdade Mesmo, mesmo, mesmo Não vai defusar, pelo que parece? Ou defusou? Com defusou já era Valeu, tamo junto Manito, estava cheatado Mano, os caras não vão me quicar, né? Pelo amor de Deus Ah, tá Nossa, os caras quis me quicar ainda, viado Tá louco, mano Valeu Ainda estou aí, mano Você está cheatado, sério, mano? Sim Ah, mano Pinei Ah, os caras me expulsou Ah, tá tirando Ah, pelo amor de Deus, mano Que merda é essa, tio? Boludo Filha da puta, mano Vai se f***, velho Mano, eu espero que isso aqui conte como uma vitória Porque senão eu vou ficar bem bolado, velho Senão eu não vou terminar essa MD10 nunca, mano Nunca É isso aí Fazer o quê, né? Aqui no canal é o Chico 1337 Lembrando, vídeo todos os dias às 9 horas Então se inscreva, ativa o sininho E passa aqui todos os dias nesse horário Para não perder nenhum vídeo É isso aí, mano Eu e eu vou ficar com por aqui Até o próximo vídeo Falou! When I'm daughter, I'm really good boy When I'm pa, pa, ba, I'm better When I'm daughter, I'm really good girl When I'm pa, ba, 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 I'm better When I'm pa, ba, 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 I'm better You be my bunny, baby I'll be your client Tchau, tchau.